Oi Vem trazer boas notícias Olha só Fiquei sabendo que a música Prioridade versão pagode Inclusive quando eu mandei a caixinha de perguntão Tem uma porrada de gente que me perguntou sobre ela Da madrugada do dia 20 pro dia 21, mano, já vai estar disponível no Spotify Depois eu vou começar a postar no feed Vou postar aqui pra vocês, pra vocês saberem certinho Mas pra vocês saberem, Prioridade vai sair Da madrugada do dia 20 pro dia 21 Já pode ficar espertinho aí todo mundo Pra gente poder escutar bastante, principalmente agora no final do ano, né mano? Final do ano Ano novo, pagodinho rolando do Tulinho, churrasco Então já fica todo mundo esperto aí, fechou? E, mano, hoje eu acordei Era seis e meia Eu ia viajar, né, eu ia pra minha cidade Hoje, ia pegar a estrada Mas, eu não consegui dormir muito bem, mano, e eu tive um sonho muito escroto, tá ligado? É pesadelo, né, no caso Eu, tipo, sonhei Que eu, tipo, tinha batido o carro na estrada E aí eu acordei assustado Eu falei, o que, fi? Eu não vou nem ferrando, mano Aí eu fiquei hoje E aí, vou ver se eu vou amanhã cedo E aí E aí E aí E aí Tchau.